Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Uma família resolveu realizar uma caminhada no sábado, dia 8 de setembro, a fim de apreciar a mãe natureza, né, vamos dizer assim. Nisso, decidiram caminhar por uma trilha no meio da mata para chegar até uma montanha. Todos juntos, felizes, caminhando, bebendo água, apreciando a mãe natureza e chegaram até o topo da montanha. De lá puderam apreciar a belíssima vista, isso em Benfica, no distrito de Lumiar. Após apreciar a belíssima vista do local, beber uma água, lanchar, resolveram então descer a montanha. E isso, como já disse, em Benfica, distrito de Lumiar, município de Nova Friburgo. Como era descida, em regra tudo fica mais fácil, né. Mas não foi isso que aconteceu, minhas amigas, meus amigos telespectadores. Mais ou menos no meio da descida, da trilha, né, do caminho, a senhora de 38 anos de idade começou a passar mal. Teve um mal súbito, os familiares tentaram socorrê-la, mas ela não resistiu e acabou entrando em óbito, né, perdeu a sua vida. O corpo de bombeiros foi acionado, aí temos imagens do helicóptero do corpo de bombeiros, que se dirigiu até o local de difícil acesso, por isso o helicóptero. Quando os profissionais do corpo de bombeiros, ao examinar, a senhora perceberam que não havia mais o que fazer, que ela já estava sem vida. O que era para ser um passeio tranquilo, aprazível, infelizmente se tornou um pesadelo. Uma jovem de apenas 38 anos de idade perde a sua vida de forma precoce e naturalmente a autópsia vai revelar o que levou a essa jovem ao óbito. A gente presta solidariedade, condolências à família desta jovem, que Deus possa dar forças suficientes em seus corações, a fim de que possam suportar essa dor da perda irreparável dessa jovem de apenas 38 anos de idade. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.